Amado seja por toda parte, o Sagrado Coração de Jesus Eternamente, mais uma semana, 16 de outubro, 28ª Semana do Tempo Comum. Meu irmão e minha irmã, Evangelho de São Lucas. Jesus está reunido com a multidão, fazendo o que sempre fez, ensinando, compartilhando, conduzindo o seu povo ao reino dos céus. E Jesus vai ser agora um pouquinho mais duro com eles. Jesus vai dizer, olha, essa geração é uma geração má. Ela procura um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Minha gente, sinal. Esse povo está acompanhando Jesus 24 horas. E todos eles já viram, já perceberam os sinais que Jesus é capaz de fazer. E olha, diante de cada um, diante dos olhos, a olho nu, Jesus não esconde nada. Quantos milagres! Quantas pessoas possuídas por espíritos maus e essas pessoas são libertadas. Quantas curas! Jesus até ressuscitou, não é verdade? Jesus, minha gente, curou tantas pessoas com a sua palavra, com o seu toque, com a saliva. Precisa pedir mais um sinal? O problema não é Jesus. O problema não é Deus. O problema não é a igreja. O problema não é a palavra. Não é sacramento, coisa nenhuma. O problema é o nosso coração, que já está duro. É o nosso coração que não acredita. É o nosso coração que está encoberto por essa escuridão das nossas certezas. E daquilo que nós queremos e apenas queremos acreditar. Portanto, meu irmão, minha irmã, ilumine a sua vida. Deixe que a palavra de Deus, ela toque o seu viver. Sinal você já tem. Basta você escutar com carinho. Basta você acreditar com o coração. Você vai perceber o tempo que você perdeu. Mas ainda há tempo de voltar atrás. De buscar o tempo perdido. É a tua oportunidade. Desço sobre vós a bênção de Deus, que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.